Observe esse homem de boné e roupa preta. Ao entrar no vagão, a perna dele ficou presa entre o trem e a plataforma. É uma estrutura de apenas 5 centímetros, então ele ficou preso lá, gente. Acontece que um dos passageiros tentou alertar o maquinista, não é verdade? Os seguranças de lá conseguiram parar o trem. Só que a pessoa que tentou ajudar não conseguiu porque estava preso em uma situação muito crítica. Até que as pessoas que observavam o que aconteceu se comoveram e todos, olha só, todos que estavam lá por perto decidiram empurrar o vagão. Empurrar, colocaram força e conseguiram libertar a perna do homem presa. A moral da história é, gente, juntos somos mais fortes. Sim, é isso que eu quero colocar no teu coração hoje. Nunca esqueça disso, juntos somos mais fortes.